Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez a esta nova edição do programa Sustentabilidade, trazendo novidades que você só encontra aqui. É um programa sempre produzido direto do estúdio ABC Repórter e você pode assistir também pela rede NGT em 150 cidades do Brasil, sabendo de coisas importantes que, às vezes, ficam escondidas nos rincões do Brasil. E uma das atividades mais lindas que, ultimamente, eu aprendi a respeitar é a Universidade do Pintor, que está formando pessoas para o mercado de trabalho. E para falarmos sobre isto, a Sandra Campos aqui está para dar uma aula daquilo que você pode fazer na sua empresa, nos seus negócios. Sandra, querida, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite, Roberto. Estou feliz de estar aqui com você. Legal. Fala um pouquinho como surgiu essa ideia, o que vocês estão fazendo, a Tinta Futura está fazendo com essa sociedade que precisa se desenvolver no Brasil, né? A gente, na Futura, a gente acredita muito no papel que a empresa, que o empresário tem na sociedade para a gente fomentar coisas mais grandiosas, né? Não dá para a indústria não somar com um monte de coisa que a gente pode contribuir nesse país. E o nosso pedacinho de Brasil, que é o universo, o mercado da pintura imobiliária, tinha uma carência enorme de crescimento por conta de um agente fundamental no nosso negócio, que é o pintor imobiliário, né? A pintura se transformou num pesadelo na vida das pessoas, porque pensar em pintor é pensar em sujeira, em bagunça na casa, e nós não nos conformávamos com isso, né? Como é que uma indústria que faz tintas, né? Podia aceitar que o seu principal agente fosse visto dessa maneira. Que embeleza a vida das pessoas e ser visto assim, né? Tão mal visto e tão pouco valorizado, né? Pensar num pintor é pensar realmente numa coisa negativa. Era. Até que a gente resolveu fazer o nosso pedacinho nessa história de transformação, de transformação do mercado, inclusive. Não só do nosso, da Futura em si, mas do mercado. Que é a gente capacitar de uma maneira muito sistêmica, gratuitamente, pintores no Brasil todo. Hoje a gente tem a Universidade Futura do Pintor, que acontece em São Paulo, nós temos uma sede local, mas que viaja o Brasil inteiro, levando formação para essas pessoas, para a gente transformar a pintura no que ela realmente é, né? Uma coisa que transforma a vida das pessoas, que deixa o astral mais legal, que torna a vida mais saudável. Então, é isso. Eu tive o prazer de passar uma manhã lá com você, vendo aquelas casas que são pintadas dentro da Universidade do Pintor, mas eu percebi uma coisa que chamou muita atenção, foi que vocês vão muito além da formação de, bom, vou lixar a parede assim, vou pintar assado, né? Ter uma capacitação de montar orçamento, de enxergar o negócio com o respeito que o cliente merece e ser respeitado ao mesmo tempo com o cliente. Fala um pouquinho dessa visão que extrapola a atividade do pintor e entra mesmo no cidadão em si. Ah, isso é muito legal, porque a nossa proposta foi ter duas frentes de atuação, né, dentro desse mercado. Um para formar mesmo profissionais, né? Tanta gente que precisa de uma profissão, então a gente tem a escola do pintor, que ela forma, ela ensina a pintar, né? Então é o beabá da pintura. Vou saber diluir uma tinta, vou saber amassar uma parede, vou saber dar a pressão certa no rolo. Isso a escola se propõe a fazer, formar um pintor. Mas a gente tem um processo, para quem já sabe pintar, aí sim, para transformar esse cara numa pessoa que não só pinta, mas ela realmente, ela oferece uma experiência de pintura muito legal para quem quer transformar os ambientes, né? Então, no nosso processo que é a Academia do Pintor, nós primeiro falamos assim, ó... Que já é o plus, a academia já é o plus, né? É, para quem já sabe pintar. Então ele vai na Universidade do Pintor já sabendo pintar muito bem. Os nossos alunos na academia são pintores fantásticos, pintores com histórias assim na profissão de 10, 15, 20 anos, profissionais realmente muito experientes, mas que só sabem pintar, né? Eles não sabem todo o universo de você fazer um bom negócio, de você oferecer uma experiência positiva. Um preço justo. É, um preço justo. Isso é um desastre também. Porque eles chutam muito com temor de perder dinheiro no negócio, eles chutam o preço lá em cima, e aí é visto como, pô, esse cara está afim de se aproveitar e tal. Quer dizer, tornar clara esta relação, né, Sandra? E quem quer pintar não entende o trabalho da pintura. Então a gente faz vários exercícios e forma. Como é que você explica para quem não pinta o que é a pintura? E aí a pessoa vê o valor que tem. Sim. Porque é um tratamento. Pintura, uma parede requer, né, um... Ela tem uma patologia, o cara tem que cuidar dessa patologia, tem que tratar essa patologia antes de pôr a tinta. Então quando ele explica isso para o cliente, o cliente fala, nossa, mas esse trabalho vale, né? Ah, então vale. Não é uma coisa de baixo vale, eu não consigo fazer isso. Sim. Então te entrega uma experiência muito positiva, né? O nosso pintor, ele gasta mais tempo empapelando uma casa do que pintando. Porque imagina aquele transtorno do teu tapete ser respingado, do teu corrimão estar todo manchado. Do móvel da vovó que está há 50 anos lá e tal. É, aquele bibelôzinho, né? Pelo amor de Deus. Então assim, tudo isso a academia trata. E mais ainda, né, Roberto, o nosso papel também, quando a gente está com essa população toda, é também falar um pouquinho de valores morais, de ética na profissão, de respeito. Horário, tal. Tudo, 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 pontualidade, de não mexer em uma vírgula sem conversar com o cliente. Então assim, coisas que qualquer profissional hoje precisa, né? Sim. Muito mais do que simplesmente a técnica. A técnica hoje, você entra lá na internet, vou aprender a pintar, vai te dar todo o beabalá. Tem 200 mil cursos. E se você for esforçado, você aprende lá na EAD. Agora, essa coisa que vai além, né? Essa coisa do relacionamento. Olho no olho. Essa coisa dos valores, aí é... E Sandra, e fala um pouquinho assim, da repercussão das amizades desenvolvidas, do carinho desse pessoal que, às vezes, nunca tinha tido a oportunidade de ter um diploma, digamos assim, e de repente ele está sendo prestigiado e recebendo uma formação efetivamente. É, a gente chancela o pessoal que passa na universidade como um pintor de alto valor, né? No sentido de que ele é um profissional que vale muito, né? E isso transforma a vida dessa pessoa. Porque ser pintor não é uma profissão muito valorizada. Assim, o filho não fala com orgulho. Olha, meu pai é pintor. A esposa não... Ah, não daquele que passa lá na nossa universidade. Porque ele é um universitário, ele ganha realmente um diploma de quem frequentou assiduamente, porque tem um pacto que ele não pode faltar nunca, não dá. E são 28 dias de curso, né? Isso, 25 noites e mais finais de semana que ele passa, né? E aí, faltou, tá fora. Porque pode ser aquele recado daquela aula que ele perdeu que muda tudo na carreira dele, né? É, tem que ter compromisso e ponto final, né? Como tem que ter com o cliente, né? Não dá pra chegar atrasado na casa do cliente e nem dá pra faltar. Tem que ter com a esposa, com o marido, com o filho, com a escola, com tudo na vida, né? Isso aí. Sandra, antes de nós encerrarmos, uma outra coisa que me chamou a atenção também foi que as Tintas Futura prestigiam de forma fantástica o Último Dia, né? Fornecendo material pra pintura e todos se envolvem numa ação social gratuita. Fala um pouquinho desse encerramento do Último Dia, esse lado tão bacana de pintores que já passaram e se juntam à equipe de formandos. A gente explora muito a questão de que um pintor tem um talento, né? É um presente divino ele ter esse talento de transformar mesmo o ambiente, né? E nós, na Futura, a gente conecta muito isso com... Se você tem um talento, você precisa retribuir. Então, essa retribuição é uma coisa que a gente leva muito a sério. E nós fazemos muito isso. Nós fazemos isso com formandos, com ex-formandos, da gente escolher entidades que não teriam condição nenhuma de fazer uma transformação, de repintura total e a gente transforma esses ambientes com os melhores profissionais do mercado. Não é com o principiante, não. É só com quem sabe pintar muito bem, porque aí é um presente, né? Um presente pra quem teria muita gente. E é num dia só, né? Tem que ser um... É, é um qual. E tudo dá certo, Roberto. Tudo dá certo, porque não tem só a questão técnica envolvida dele saber pintar, mas tem uma energia da solidariedade, uma energia de você querer mesmo, né? Transformar a vida daquelas pessoas. A gente leva muito a sério o nosso propósito lá na empresa, de colorir vidas. Então, é colorir vidas mesmo que a gente entrega. E pra nós encerrarmos, qual é a repercussão isso dentro das tintas futuras? Afinal, é uma indústria, é uma empresa, né? E como que isso reverbera lá dentro uma ação tão bonita como essa? Todo mundo sai pra trabalhar todas as manhãs pra colorir vidas, não pra fabricar tintas. A gente fabricar tintas, tem um monte de gente que fabrica tão bem. Nós fabricamos muito bem, nossa tinta é de primeira qualidade, mas a gente não acorda pra fabricar tintas, né? Nossa equipe vai pro trabalho, porque hoje nós podemos colorir mais uma vida. Seja de um pintor, seja de alguém que quer ser pintor, seja de alguém que precisa muito da pintura e que não teria essa oportunidade. Então, fazer isso, né? E sempre junto com um parceiro, a gente se conecta com parceiros, os lojistas sensacionais, que também abrem portas pra gente fazer esse trabalho. É um casamento, assim, perfeito, que faz a gente ter um significado no trabalho e na vida muito, muito grande. Bom, meus parabéns. A gente ficou muito lisonjeado com aquela visita. Por sinal, o lanche tava muito bom. Ah, é um carinho especial que a gente põe no lanche, viu? E o programa segue à sua disposição, quando esses eventos de acolher uma casa, algum local, nos mande essa informação, nós colocaremos no site, vamos abrir espaço tantas vezes quanto for necessário, pra que a gente conte uma história de uma empresa que tá fazendo a diferença na vida do cidadão, né? É isso aí. Acima de tudo. E é uma delícia a gente estar se somando, né? A gente vai se conectando com pessoas como você, como seu programa, que querem transformar o mundo. Esse é o nosso papel. Então, tamo junto, sim. Obrigada. Então, tamo junto. Muito obrigado. E eu vou voltar lá pra tomar aquele café, tá? Legal. Tá legal? Muito bom. Obrigada. O programa Sustentabilidade faz um brequezinho agora. Nós estávamos falando da questão da responsabilidade social através de uma empresa que insere, de forma estruturada, metódica e correta, a responsabilidade social, que é as tintas futuras. Na volta do intervalo, mais pra você sobre responsabilidade social. Até já. Tchau. 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 Tchau, tchau.